Correndo pela neve, montando em um trenó Seguimos viajando, padoru, padoru Correndo pela neve, montando em um trenó Seguimos viajando, em prol da humanidade Correndo pela neve, montando em um trenó Seguimos viajando, padoru, padoru Correndo pela neve, montando em um trenó Seguimos viajando, em prol da humanidade O que é isso? CANDY STAR BATONELY! O que é isso? CANDY STAR BATONELY! A CANDY STAR BATONELY! O que é isso? CANDY STAR BATONELY!